Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá, eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é vídeo react a pedidos. Inclusive, gente, me desculpa de não estar trazendo tantos vídeos como antes. Tinha um tempo atrás que eu tava trazendo, tipo, três vídeos por dia. Hoje eu tô, tipo assim, o último foi há uma semana. Mas é porque, graças a Deus, eu sou maquiadora e tá rolando bastante trampo. Também tá rolando uma preguiça do caramba. Falta de organização da minha agenda, essa é um babado. Mas enfim, tô aqui trazendo um vídeo react a pedidos do... Primeiro, o nome é Motivação, a SMV, que eu acho que é tipo Anime Musical Videos. Algo do tipo. Do Fracasso a Sucesso, especial de 100Ks do Dark AMVs. Vamos ler o comentário. O comentário é do Dunk Senpai. Um beijo, muito obrigada, você sempre comenta. Inclusive, ele sempre comenta esse mesmo comentário. Vou até ler o final, ó. No final ele escreveu assim, não irei desistir. Desculpa, Dunk, eu falei que eu ia reagir desde o primeiro, mas estou a cá. Ele fez assim, ó. Faz react do ASMV, do Fracasso ao Sucesso do Dark AMVS. É um anime music video que complica vários personagens que possuem motivações e separações, para criar um vídeo motivacional, que é bom e se encaixa perfeitamente nos dias de hoje com tudo que estamos passando. Muito legal. Inclusive, ele já até falou em outros comentários que eu ia adorar, porque eu curto, ele já ouviu falar, eu acho que eu gosto desse lanço de motivação, de prosperidade. Então, é bem incrível, eu gosto desse tipo de vídeo, então, de vídeo, música, etc. Então, acho que vai ser legal. Então, bora reagir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda dessa. Deixa o seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Já fazem dois anos esse vídeo, já tem um milhão de visualizações. Ai, foi o quê? 100k, estou com 162 agora. Bora começar, galera, bora começar. Suba daqui. Suba daqui. Não me faça repetir. Suba daqui. Você sabe o que eu estou falando. Não tem de ficar... Suba daqui. Não, não. Darks também apresenta. Ai, os cabelos são lindos, né? Olha as coisas que eu reparo. Levanta a cabeça, persiga sua vida, princesa, não coloque a carne. Você tem duas péras de prioridade, então usa! Do Franks é o nosso sucesso. Só nunca desista, galera. Ah, não vai ter música? É só uma motivação mesmo? Não vai para você. Escolha a opção fácil. Não. Nesses momentos, você descobre seu verdadeiro meu. O caminho para o crescimento. É. 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 Adorei o que você tem que sorrir. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Aham. Se você quer uma coisa, corre atrás. Até quando ele fica com a muda no chão. Aham. 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 Vamos deixar lágrimas para quando vencermos. Estou todo escorrendo. Seu pior adversário é você mesmo. Yes! Também pensa assim. Quando eu fico feliz, vou ter encontrado algo que valoriza mais do que a si mesmo. Aprender uma lição sem dor não tem significado. Aprender uma lição sem dor não tem significado, é real. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas quando elas superam as dificuldades e conseguem o que querem, as pessoas conquistam um coração forte que não perde pra nada. É, um coração forte como o aço. Gente, eu pensei que era outra coisa. Estou passada aqui com umas mensagens legais. Então, isso é muito legal. Só vou pensar na vitória Não pense naquele que você perdeu Que já foi, já foi E conta o que ficou Isso é muito legal Sim Obrigado por assistir Gente, que fofo isso Mas ele está podre, gente, foi mal Eu ainda passei maquiagem Gente Gosto muito desse lance mesmo Sabe o que parece? Parece aquele tipo de vídeo que eu assisto às vezes Tipo assim Ouça isso Você precisa ouvir isso Aí fica Se você desiste, não desista Sabe essas coisas assim de motivação Eu achei muito legal Eu pensei que era música Porque eu faço react, gente De música Vocês sabem disso Então eu creio que quando as pessoas perdem Elas têm noção que será alguma música Mas não, é algo motivacional E de anime Que é o que eu tenho trazido Por conta de pedidos Achei muito legal Porque muitas dessas coisas Realmente eu aplico na minha vida E menos se Tem coisa que eu não estou aplicando Que me venha uns gatilhos Por exemplo No começo do vídeo Eu falei que eu não estou trazendo Tanto vídeo aqui Mas estou com trabalho É porque também anda acontecendo Algumas coisas na minha vida Isso é normal, sabe? Que a gente às vezes Acaba nos abalando, sabe? Mas eu também estou olhando muito Sobre a vida dos outros E deixando às vezes de lado Um pouquinho o meu foco, sabe? Pensando no que eu perdi E etc Enfim Vamos entrar em assuntos assim não Mas eu gostei muito Obrigada, senpai Tá aqui o seu react A pedidos E é nóis Agora me diz você O que achou Desse compilado aí De motivações que fizeram de anime Deixa aqui seu comentário Deixa o comentário também De algum outro vídeo Que você quer que eu faça E eu te convido Pra assistir outros vídeos Aqui no meu canal Eu tenho um pouco de tudo Vários vídeos a pedidos De anime, inclusive Das divas pop que eu gosto De rap que eu gosto De tudo um pouco Então vem maratonar Não se esquece também De se inscrever E deixar o like Até mais, gente Tchau Tchau